Música Fala pessoal do canal, bom dia Tamo aí, Maurício P350 Mais um vídeo aí pra vocês Tamo, tamo vindo aí pra Parecida do Norte Tá aqui o Márcio Márcio Jésquens aqui, ó, meu irmão Minha namorada, a esposa do meu irmão aqui, a Fernanda Dá um tchau aí pro vídeo aí Tchau tchau, galera Tchau as motos, rapaziada Tá aqui o Fábio, que vai com a gente De Carpuíba também Olha o Sabe aí, mano Primeira viagem dele aí, ó Primeira viagem aqui, rapaz, com a 160 O pessoal que gosta aí também, ó Tá aí a motinha dele, tá bonita pra caramba A motinha dele aí, ó Vou botar pra rodar agora Tirar o cheiro de leite dela agora Na estrada Tem pelinho no pneu ainda, rapaziada Ó, zero Bora Ah, isso aí já Então é, isso aí, rapaziada Vou tá finalizando aqui, cortando um pouco Quando tiver mais na frente na estrada A gente vai encontrar o Emídee ali também Jacareí Jacareí não, acho que no posto ali na Dutra Antes de Jacareí E aí eu vou tá gravando aí pra tá mostrando com ele Pra tá falando com ele E a gente grava um pouco da viagem aí, beleza rapaziada Tamo junto Salve rapaziada do canal Tamo aí Eu falei, tinha falado que a gente Iamos encontrar ele na Dutra, né Mas estamos encontrando ele aqui na Arnaí Com Sena Estamos chegando aqui no posto Pra encontrar o Emídee Uma garoa bem forte Tivemos que parar pra colocar as capas de chuva Eu nem coloquei a bota Mas já tô pensando em colocar Se não, até chegar lá em aparecido O tênis vai tá bem úmido Pessoal, é que duvida de moto pequena aí Tamo aí, tamo junto viajando E A 160 do rapaz aqui Que eu esqueci o nome Tá andando junto Com todo mundo Sem maiores dificuldades Isso aí rapaziada Vamos ver pra onde que ele tá Como está lá? Na freccia vou colocar a bota porque tá eu vou te montar aí o pessoal parado quando encontra aqui salve salve rapaziada tô piscando estamos aí de volta é o Emílio não tava naquele naquele posto ele avisou a gente tá um pouco mais para frente tá no Poço Graal a gente tá seguindo aí me afastei um pouco da rapaziada para poder gravar e aí rapaziada a 160 tá aí ó andando junto nas subidas ela você sente que ela fica um pouco normal mas a motinha guerreira sim viu anda bem a 160 tá andando junto junto com a gente aí ó e na reta 120 125 e na na subida a gente diminui para na esperada mas não ele não cai muito não sobe a 110 ele tá sem garupa né aí ó na descida tô quase a 140 e ele andando junto forte para quem diz aí que as motinha não anda cb300 ali do Fábio não dá muito também tá vendo ele puxando de novo na descida e ele tá aqui anda muito e aí tá um dia frio mas pelo menos parou a garoa todo mundo teve que botar a capa de chuva mas para quem já tá acostumado né toda motoca não gosta né de capa de chuva mas para quem tá acostumado não tem muita frescura não tem muita frescura não esperar esse cara passar aí para passar todo mundo junto eu vou ficar um pouco para trás para poder gravar aqui em entona berrano só que a gente atrasou então tá muito tarde já meu já são nove e onze da manhã o rapaz é 160 parece que deu uma atrasada o previsto era sair seis e meia a gente vai chegar para estar chegando lá essa hora vai parando e tal a gente possa parar no poço arco-íris para chegar na parecida já mas não deu mas é isso aí com fé em deus umas onze e pouco nós devemos estar chegando lá o microfone tá muito para fora não parecida do norte saiu uma romaria lá da da cidade né as excursões hoje minha família foi é eu e o março nós nós somos cristãos também né mas somos evangélicos mas não tem essa não tem essa tipo como que eu posso dizer distinção nós respeitamos a religião de todo mundo nós vamos pra pra tá fazendo passeio pra tá fazendo esse passeio de moto gostamos muito da cidade de aparecida então não tem essa de ah porque isso é porque aquilo não gente não é assim mas nós somos cristãos então com bom com suave é viver em comunhão né é isso que diz a palavra então todo mundo é irmão e assim que tem que ser tá morado daqui na garupa ela não sofre não que ela só anda bem agasalhada viu eu vejo que na subida 160 fica um pouco mais mas não é nada assim tão bom ah caiu muito a velocidade pode ver que não eu reduzi só um pouco e ele tá mantendo ainda 113 112 fora que eu acho essa motinha bonita viu a ronda caprichou muito bem acabada mais um pedágio eu não é rar são raras as vezes que eu venho aqui pela carvalho então sendo carvalho pinto eu não lembro qual altura fica o grau da última vez que nós fomos nós voltamos por aqui mas eu não tô lembrado onde é que fica com esse manual de veículos leves a luva impermeável molhou aí agora secando bate um vento esfriando um pouco os dedos mas essa luva aqui é muito boa a luva da x11 a próxima propriedade vou puxar na frente para que nós estamos revisando pagando todo mundo paga as quatro tá de boa hein amor grau a nove quilômetros então mais uns minutinhos aí mais uns 10 minutinhos para estar chegando lá no máximo eu vou estar pausando o vídeo e a gente estiver chegando lá eu volto agora sim pessoal voltamos aí agora sim não tem mais erro agora vamos encontrar o emídeo poço grau passou uma página de quilômetro ali mas eu nem vi qual quilômetro que d'arton senna aqui é aqui a namorada veio campos dos verdão na foto já fica doida lembro que quando nós fomos para campos do jordão nós passamos aqui olha o emídeo está ali já dando risada e aí e aí e aí e aí e aí rapaziada opa beleza prazer Maurício Maurício meu irmão tudo bem Maurício beleza e aí namorada Fernanda boa rapaziada calma aí todo mundo junto agora agora sim agora vai é eu não não tenho certeza assim de quantos KMs faltam até lá partindo daquele grau mas tinha saindo de lá tinha acho que noventa e dois quilômetros rodados então deve faltar menos que cem isso aí é se eu não me engano de cara que ruiva pra lá são cento setenta quilômetros então mais uma hora aí se Deus quiser a gente chega lá só tem um pouco do grupo pra gravar o pessoal o emídeo na broia cento sessenta tá com garupa não sei se é amigo não sei se é irmão dele a gente passou rapidinho pra já pegar vamos trocar ideia melhor lá tem outro rapaz também na broia cento cinquenta sem garupa e isso aí coisa maravilhosa viajar de moto não tem tempo ruim não tem chuva não tem frio que não faça isso ser maravilhoso o fábio lá na frente que só saber trezentos o março atrás pgs rapaz com a 160 andando muito e tá novinha hein tá tirando tá tirando o cheirinho de leite dela hoje tem até os cabelinhos no pneu ainda o eco do março dentro do túnel mais na frente nós saímos pra Dutra a gente dá umas fotos dá uma passeada nós tínhamos conversado né pra mantermos uma velocidade que todo mundo consiga acompanhar então é nessa média aí mesmo pessoal antes de uma semana antes de fazer a viagem eu mandei regular as alvas da moto mandei olhar o filtro tava novinho troquei o filtro há um ano o filtro tava novo, novo, novo mandei olhar os freios e depois uma revisão geral na moto pra não ter novidade né por mais que não seja uma viagem longa seja uma viagem pequena mas tem que tá sempre dando a conferida pra não ter dor de cabeça na estrada né só abrir aqui pra pra passar opa radarzinho tactics time e aí talvez vocês tira tira e aí tira 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 Márcio KGS gravando também Mandando um abraço aí Rapaziada, os amigos da estrada Tamo junto O pessoal que tava querendo vir Mas não pôde vir Seria mais show ainda Com mais motos Falando o pessoal lá Mandando um salve Pessoal aí do canal que acompanha o vídeo Acompanha nossos vídeos aí E já agradecer o pessoal Contendo esse ritmo aí É bom consumo até menos Da outra vez Eu gastei um tanque Pra ir e voltar E a autonomia da moto é maior que isso A BMW Ali vai Ali viaja fácil Moza Tô vendo uns faróis lá atrás Mas eu pensei que era o grupo que tava lá atrás Mas não, tá todo mundo aqui Deve ser algumas outras motos vindos lá atrás Só um Cristo Redentor lá em cima Do miti municípios Jacareí e São José E aí E aí E aí E aí E aí hospedagem a dois quilômetros, mas é o seguinte, aqui na Carvalho Pinto, os hospedagens são bem mais baratos que na Dutra, lá na Dutra os hospedagens são oito reais para moto, aí não dá né, deixando essa dica aí para o pessoal que é de São Paulo, quando for viajar para esse lado aí, que for para o Rio de Janeiro, para a Aparecida, para esses lados aí, meu, vem pela Carvalho Pinto, mais na frente sai na Dutra, porque hospedagem da Dutra é de doer. Faz quatro? Aham, bom dia moça, sabe, quatro, isso, é essa aqui, Tá, e essa aqui do lado? E a nossa? Sim, não é preciso do compromisso não, não é preciso do compromisso não, não é feito, senão dá muita moto para pegar o compromisso não, não precisa não, moça. Ah, ia ser uma de cada? Isso, tá bom assim, obrigado moça. Você puxou meu microfone sem querer. Você puxou agora. Eu puxei? É, você bateu a mão sem querer, agora puxou. Isso amor, obrigado. Isso aí, tá gravando. Vou dar uma pausa no vídeo aqui, mas na frente eu solto o vídeo de novo. 122km 122km 132km 182km 152km 203km 218km Vamos lá. Vamos lá. Meu, o menino da 150 deve estar sofrendo, hein? Porque ele não se agasalhou bem. Ele não gosta de andar de luva. Aí, eu não sei. Ele trabalha com a bis dele na rua. Então, ele está acostumado. Pode ver que nem a capa ele não quis vedar direito, ó. Vai entrar um vento. E aí, eu não sei. Vamos lá. Bora aí minha gente, mete uma corta nessas motocas e acelera, para ultrapassar. A rua deu uma cortada. Tá pausando o vídeo aqui, rapaziada. Mas na frente aí, tava gravando de novo, o vídeo vai ficar com mais de uma hora. Beleza, deu? Estamos de volta aí, rapaziada. Estamos em Roseira. Saindo do ponto arco-íris, paramos para o Emílio abastecer a moto dele. Acho que ele tá marcando um pouco errado, ele não confia. Vai dar uma esticada nas pernas e no banheiro também. Mas acho que faltam uns 10 quilômetros só para aparecer, então estamos já em casa, né? Assim, entre aspas. Chovendo bastante. Dá uma limpada aqui, desculpa aí. Não é nem uma chuva forte, é mais uma garoa, mas é constante, não para. Eu e minha namorada estamos bem equipados, não estamos sofrendo. A única coisa que ela não tá com o nível permeável, mas eu tô com o nível permeável. Estamos com aquelas botas de sobrepor, que eu esqueço o nome. Isso aí. A capa dela também tá segurando bastante, a capa da pantaneira. A minha, eu troquei a calça, que a minha calça tava passando água, eu comprei uma calça nova. Graças a Deus até agora tudo tranquilo, estamos chegando já. Diz aí no marcador que gastou meio tanque, mas não gastou meio tanque, porque marca um pouco abaixo. Eu fui abastecer, a Fazer, quando ela bate reserva, ela aparece entre o trip e F, como ela é injeção eletrônica. Pra você ter noção de quanto você tá rodando na reserva. A reserva, se não me engano, são 4 litros e 200 ou é 4 litros e meio. Só que todas as vezes que eu rodo tipo 60, 70 quilômetros, quando eu vou abastecer, só entram 15 litros no tanque. Aí então, ou seja, a reserva tá entrando agora, por conta de desnível de pista e tal. Então ela acaba marcando um pouco antes, entrando na reserva um pouco antes. Por isso que eu confio um pouco mais. Hoje mesmo abasteci, eu tava com o trip e F já em 140. Ainda assim tinham 2 litros no tanque. Eu não gosto assim muito por conta de medo de queimar a bomba e tal. Mas ainda tinham 2 litros. Então eu sei que a gasolina que eu tenho, dá pra voltar tranquilamente que eu não vou ter dor de cabeça. Que bonito casal na beira da estrada. Que bonito casal na beira da estrada. Putz, o busão quebrou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A entrada para a cidade está logo ali na frente. A entrada para a cidade está logo ali na frente. Aqui é o meu adesivo. Vou deixar o pessoal passar na minha frente para eu gravar. Vou deixar o pessoal passar na minha frente. 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 Vamos aí. Vou deixar o pessoal passar na minha frente. Vou deixar o pessoal passar na minha frente. Limeira. Chegamos, graças a Deus O coberto tá lotado Ah, eu já achei minha vaguinha no coberto ali É, eu acho que o Fábio vai pegar ela antes que eu Pode descer, amor Graças a Deus aí, rapaziada Chegamos, arrumei uma vaguinha coberta Vou deixar as motos aqui de boa, os capacete Isso aí Tá lá a Basílica, vou estar finalizando o vídeo por aqui Daqui a pouco eu tenho mais aí Valeu, rapaziada Rapaziada do canal É a volta de trenzinho Aí, Márcio Tamo aí, o Márcio, o Jesse Minha namorada O pessoal tá por aí, dando passeio na Basílica O pessoal foi pagar promessas Os rapazes foram comprar umas coisas Daqui a pouco a gente se encontra Agora, pegamos a viagem pra voltar Se Deus quiser O pessoal tá por aí . 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